Usando um pedacinho de papel e um palito, faço os canudinhos e corto as pontas para acertar. Vou montar a mini árvore usando a cola quente. No passo seguinte, vou fazer o lacinho usando a fita número 1 e também meia pérola. Acerto as pontas e selo para não desfiar. Agora, usando a fita número 0, vou trançar em toda a mini árvore. Sempre colando com a cola quente para firmar bem. Depois, é só colar o lacinho e está pronta a mini árvore.